Em medida publicada hoje no Diário Oficial da União, foi garantida a gratuidade na abertura e manutenção de conta para acesso ao Bolsa Família. A medida garante o fornecimento de cartão bancário, consulta a saldos e extratos e acesso aos saques. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome atribuiu à Caixa Econômica Federal, agente operador do Bolsa Família, a responsabilidade por esse serviço. Além disso, foi estabelecido o que fica proibido na relação do banco com os beneficiários, como a indução de compra de produtos bancários que sejam vinculados ao recebimento do Bolsa Família. As ouvidorias da Caixa e do MDS foram estabelecidas como canais para reclamações e denúncias sobre as novas regras.